Voz do Brasil Olá, boa noite. Hoje na Voz do Brasil você vai ouvir que mais de 82% das obras do PAC-2 estão prontas. São obras de infraestrutura de energia, transporte, mobilidade urbana, habitação, saneamento e abastecimento de água. E ainda, suspensa a venda de 111 planos de saúde de 47 operadoras por descumprimento de prazos e negação de cobertura obrigatória. Estas e outras notícias daqui a pouco às 7 da noite na Voz do Brasil, em todas as emissoras de rádio do país. Até lá!